Presidente, a semana passada o presidente Bolsonaro vetou o projeto de lei que essa casa e o Senado aprovaram com relação à questão da ajuda ao transporte coletivo no país. Interessante que o presidente Bolsonaro não vetou a ajuda às empresas aéreas. Eu tenho dito que parece que tem um preconceito com quem usa esse transporte, porque é mais ou menos assim, as empresas aéreas não podem quebrar. Eu votei, inclusive, na questão da ajuda às empresas aéreas. Mas o transporte coletivo pode, é porque é pobre que usa transporte coletivo. Até porque, se for questão de empresário, vamos pegar muito simples, o dono da Gol é um dos maiores empresários do transporte coletivo. Então, quer dizer, quando ele se constitui como empresário do transporte aéreo, aí pode ter ajuda. Mas quando ele se constitui como empresário do transporte coletivo, aí não. Parece que é um preconceito com quem usa transporte coletivo pode continuar piorando no país, porque quem vai pagar o pato é o usuário e é o trabalhador que ganha pouco.